Para os mais desatentos e que ainda não conheçam bem os nossos conteúdos Nós gostamos muito de viajar, como se calhar muito de vocês E registámos sempre nas nossas memórias as viagens que temos feito Aqui ou ali, até mesmo em fotografia E depois, com as febres do Youtube Nós descobrimos alguns casais e famílias que fazem a volta ao mundo E registram essas mesmas aventuras E assim dão a conhecer pontos do mundo de uma forma diferente E esse tipo de vídeos que nós temos seguido nas redes sociais e nos Youtube Despertaram em nós algo interessante Que é porque não nós também, juntando ao nosso gosto por viagens Porque é que nós não temos uma aventura do género E assim nasceu A nossa aventura é o título que nós demos à nossa história Que é feita sempre por temporadas A primeira temporada, aliás, cada temporada será nesta fase inicial realizada por país Ou seja, a primeira temporada começamos, claro, no nosso país, Portugal Realmente um oásis ou um cantinho aqui da Europa Muito bonito, interessante E vamos já dar a conhecer cantinhos um bocadinho diferente Do que as grandes... do que as grandes... como é que eu vou dizer? As grandes ondas de turismo frequentam, ou seja, as grandes cidades Procuramos os cantinhos onde mesmo sendo turísticos Não... são assim também desconhecidos E assim também aproveitamos nós que não conhecemos E passamos a conhecer e também a dar a vocês a conhecer Prontos, como eu vos disse, cada temporada passa a ser um país Ou seja, Portugal temporada 1 Temporada 2, pelo que nós pensamos Em Espanha Num formato completamente diferente do que é esta E depois temporada 3, França E por aí fora Vocês perguntam se a nossa vida dá para isto Não é uma questão de dar É uma questão de nós todos nos arranjarmos Para ser possível tudo isto Claro Com... com os... não somos ricos Fazemos as nossas poupanças Para poder fazer isto tudo Visto que também nós quando tivermos que sair fora do país Vamos deslocar e dormir na estrada Como se costuma dizer Por isso nós em vez de irmos jantar com os amigos aqui ou ali Ou saídas a determinados sítios Poupamos este dinheiro para esta nossa aventura E termos assim conseguimos financiar o que nós As nossas viagens E... e todas estas peripécias E logística que fazem com que isto também role Prontos, ficaram... ficaram a conhecer um pouco Nós... nós ainda não estamos a adaptar a isto De estarmos a falar para uma câmara Que não é fácil Acreditamos que daqui a um ano Poderemos... Já somos tacarelas Acreditamos que daqui a um ano E ainda estaremos aqui a tirar o lugar A Cristina Ferreira e ao João Baião Ou Bocha não Mas ao João Baião e à Cristina Ferreira Por isso... nem sempre Nem sempre seremos os melhores comunicadores Mas com o tempo nós lá chegaremos Já sabem Nós temos... 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 as nossas contas E onde nos podem seguir nas redes sociais Ou seja, no Facebook No Instagram e no Youtube No Youtube temos o nosso canal Em que vocês nos podem ver os nossos vídeos completos Nun assim... É Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí